Esta é a semana que... a semana do Dia dos Pais, né? Porque domingo, agora o próximo domingo, é comemorado o Dia dos Pais e o comércio de Três Lagoas, a gente tem uma expectativa de vender aí mais de 9 milhões de reais. Isso entre presentes e comemorações. Este é o valor que deve ser movimentado, injetado na economia de Três Lagoas. A expectativa de vendas para o Dia dos Pais neste ano supera a de 2021. No ano passado, a data movimentou 7 milhões e 700 mil reais. E para este ano, prevê uma movimentação de 9 milhões e 300 mil reais. Desse montante, 6 milhões de reais devem ser injetados em compras e mais de 3 milhões e 200 mil reais em comemorações. Segundo a pesquisa, 46% dos entrevistados pretendem ir às compras neste ano e gastar, em média, 201 reais com presentes. E 36% dos entrevistados pretendem gastar, em média, 140 reais em comemorações. Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas, o Eito Silva Torres, agora com a pandemia controlada, a expectativa para este ano é melhor do que no ano passado. Bom, Ana, este ano a coisa parece estar bem melhor do que no ano passado, né? Não temos mais aquela preocupação com a pandemia e a pesquisa nos mostrou que nós teremos 21% a mais de intenção de compra neste ano. E nós esperamos que isso se reflita na realidade e nós tenhamos sucesso na venda do Dia dos Pais. É uma data muito importante no calendário anual e nós estamos ansiosos para ver como será o Dia dos Pais, porque dentro daquela expectativa que nós temos da volta à normalidade da atividade econômica, que o Dia dos Pais seja um dia de ótimas vendas. Roupas, perfumes, calçados, acessórios, óculos, relógios e eletrônicos estão dentre as preferências dos filhos nas compras de presentes, sendo que 89,4% serão realizadas em lojas físicas, segundo a pesquisa. Pagamento à vista com desconto será a opção de 63% dos entrevistados, enquanto que 38% pretendem parcelar. O pessoal fala que é confecção, calçados, perfumes. Este ano entrou relógio também, recebeu 4%. Então, achei interessante que lembraram de comprar presente para os pais e lembraram dos relógios também. Então, acho que isso é muito interessante, a diversificação, porque nós temos muitas opções para as pessoas presenciarem. Não é só calçado, telefone, óculos de sol. Então, nós temos muitos outros produtos que estão à disposição. Nosso comércio está bem abastecido, os gerentes, os comerciantes estão todos otimistas com relação às vendas do Dia dos Pais. E nós esperamos que realmente, este mês de agosto, ele seja um mês bastante feliz para todos nós, com bastante produtividade, a gente consiga vender bastante. E você vê que, com tudo isso, nós estamos tendo muitas ofertas de emprego, o que dá sinal de recuperação da economia. Eu acho que é muito importante. Em razão do Dia dos Pais, data importante para o comércio é que as lojas deverão funcionar em horário especial no próximo sábado. Com certeza funcionaremos com o horário estendido no dia do sábado, que antecede o Dia dos Pais, mas nós estamos ainda decidindo, junto aos comerciantes, aos gerentes das lojas, para ver qual que é o horário melhor para esse Dia dos Pais. Suede Silva Torres destaca que o Dia dos Pais é uma data importante. É a quarta data mais importante, porque o Dia das Mães fica mais ou menos balançando ali com o Dia dos Namorados, né? São as duas datas que ficam em segundo lugar. E depois vem o Dia dos Pais, né? Então, eu acho que é uma data muito importante, né? E a cada dia que passa, o brasileiro está dando importância à comemoração do Dia dos Pais, né? Que será uma boa parte das intenções de compras utilizada para a compra de presente e outra parte para a comemoração. Então, é interessante tudo isso, né? E valoriza também o relacionamento humano, né? Porque eu acho que a família é uma coisa muito importante. E as comemorações no Dia dos Pais, Dia das Mães, né? O próprio Dia das Crianças, é muito bom. Então, eu vejo que o comércio, ele quer vender, ele está aqui para vender. Mas nós também precisamos ver o lado sentimental de tudo isso, né? A gente vê que, afinal de contas, os nossos pais são aqueles que nos deram sentido à vida, nos orientaram e nada melhor do que honrá-lo no seu dia, né? Dando um presente, fazendo uma comemoração, visitando quando ele mora longe. Então, isso é muito bom. E eu vejo que o comércio, ele se prepara para isso.